Eu fico indignada. Eu entendo a proposta da redação, domino o assunto do texto que estou abordando, mas o texto que produzo não dá liga. O que faço para melhorar? Às vezes um texto pode ser bem escrito do ponto de vista da forma, da norma ou das informações, mas não apresenta força de convencimento, se tornando um texto vazio, que não surpreende o leitor. Mas isso pode ser evitado com o uso dos modalizadores e dos operadores argumentativos. Podem ser advérbios tais como, infelizmente, lamentavelmente, ou verbos como, pode ser, deverá ser, suponho que e muitos outros. Em textos argumentativos, precisamos relativizar, amenizar ou atenuar o que estamos dizendo, revelando nossa intenção e orientando o leitor. Observemos esses enunciados. Neles, a informação é a mesma. Viajarei a Paris esta semana. No entanto, as expressões que a antecedem mudam as intencionalidades de cada uma. Provavelmente, viajarei a Paris esta semana. Não sei se viajarei a Paris esta semana. Como a redação é um texto opinativo, espera-se que o aluno assuma a oposição, marcada pelo uso coerente desses operadores. Os modalizadores e os operadores argumentativos são utilizados com a pretensão de orientar o interlocutor para determinada conclusão. Pois tão importante quanto dizer, é como dizer. Para saber mais sobre o assunto, visite o site www.plantouenem.com.br Plantão Enem, uma parceria da Rede Minas de Televisão e Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.